Música Rodrigo da Silva Santos foi morto durante uma ocorrência da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro, em Tapetinga. O caso aconteceu na rua Armando Nunes de Queiroz, no bairro Vila Riachão. Segundo a própria Polícia Militar, Rodrigo reagiu à abordagem dos policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional Pento e acabou baleado no quintal da casa onde morava. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Cristo Redentor. O flagrante foi apresentado no complexo policial da cidade, junto com um revólver e munições apreendidas. A Polícia Civil Local estava investigando a participação de Rodrigo no assalto a banco que aconteceu em Macarani, além de um homicídio ocorrido em Tapetinga. Depois do exame de necrópsia no Instituto Médico Legal IML, o corpo do jovem será liberado para os parentes. Música Música